Quem psicou tá gravando Tá psicando, tá gravando Tá gravando, tá contigo o táxi Tô iniciando já Lerdo Como é que era? Iniciando Devagar e sempre Outra coisa que eu acho show é esse LCD aqui LCD não, como que chama isso aqui? Primary Flight Display Ah não, esse não é Não, é outro nome Não sei o nome disso Segura meu... Não dá um afterburner aqui, não sei Não queimar os bigode Um Kinoop aberto aqui, você vai arrancar o Kinoop Não queimar os bigode aí Arrancar a sobrancelha Bota esse pedro pra fora aí que eu vou abrir o afterburner aqui Ô louco, mano Já tá carne aí com a gente Nossa, carne não, não como carne Ah, é verdade Mas o esqueminha lá aquela hora deu certo, cara Ficou, ficou baguazão Agora eu vou tentar ir mais junto ainda Ah, sim, sim, sim Agora que tu falou que não come carne eu parei de comer também, cara Ah, é? Parei É bom, cara É bom, é bom, isso faz bem Parei e eu ia parar de comer tipo as coisas que vem de animal assim Derivado, né? Que... É, derivado de animais Só que é... É muito difícil parar de ver eles assim já Não, não Isso aí é com... É com tempo Mas muita coisa eu já parei de comer Faz bem, cara Faz muito bem Faz? Eu já não ando bem da saúde, né? Só comendo bosta Então E eu... Tem problema de hipertensão Então tem que ficar muito esperto Ah, pode crer Eita Por se aérea... É... Tá que ser uma galera da Onoset Aqui não dá pra chamar de escadelha... Frango porque... Não tá de bueiro, né? É verdade Pô, eu tenho que fazer um vídeo da escadrilha fudendo, cara Tem! Logo a gente já... Tamo scripts Scripts Nossa, mas tu tá colado, hein? A gente vai lá do C, hein? Ué, aqui é padrão Se eu tiver que frear no farol amarelo aqui Que tu... Tu vai bater em mim Ah, eu tô... Com o dedo no gatilho Com o dedo no gatilho não Que aí eu aperto o gatilho Manda um rocket nas suas costas Aguardando pra curva aqui, ó Só a coordenada Girou Com o dedo no gatilho Padrãozinho, hein? Abaixar o PNOP e tá na coordenação Para o cannon B Já! Aô, nega! Aô, garota! A escadrilha da fumaça, hein? Fumaça... Já! Tá indo light Pô, a fumaça do X-Plan é muito ruim, cara! Então vamos lá, nosso checklist aqui de cabeceira Light tá off Então vai lá, mesmo padrãozinho ali vai até 40 de thrust, né? Isso! Um pouquinho antes do 40, porque no 40 ele já leva o freio Então vai a 35 então de thrust Pode ser Então vai, freio tá na mão Quando acelerar o motor você pode falar Eita! Ó, 20 no motor Ó, bota o motor ali, o thrust no 19 19? Isso! Então tá aí, 19 E daí aí no 20 ele já tá levando o freio No já a gente solta o freio e bota o motor em 40, beleza? Volta 3, 2, 1 3, 2, 1, já! Ok, coordenado 40 Ok 150 nós 180, 190, rodando Rodou Drain de voos up Up Reduzindo o motor pra 20 Segurando em 300 nós Subindo pra 1.500 pés Landing lights off Off Bom, reduzir a velocidade agora pra... Pode ser 250, 200, o que quiser 1.500 pés 1.500 redução Beleza Tá perto, longe Estou aproximando É, eu estou perto Estou um pouquinho Não, mas você tá aí a quantos nós agora? 340 eu vou... Armar o speed break Tô, tô entrando em redução aqui, ó É que eu entrei em redução um pouquinho antes, então você acabou afastando Dos anos 80 não, lá já Dos anos 70 Dos anos 60 Estou aproximando Dos anos 50 Flapeou Dos anos 30 Dos anos 40 ele flapeia Dos anos 20 Speed break is out Fora Beleza Se aproximou? Eu tô próximo já Quando quiser Beleza Podemos iniciar a curva direita Com a Pro Aquele primeiro morrinho ali da Costa, sabe? Aqui, né? A uma hora Não sei Vai girando aí que eu Vai girando que eu vou te acompanhando Beleza Eu já iniciei a curva Quando for a linha Asa também Beleza Ah, não é o quarto avião que tá aqui embaixo, tá gente? Bem aqui na frente Aqui, ó Vou aproa ele, ó Aproei Nivelei E você afastou bem Hã? Você afastou bem, mas eu tô indo no seu encalço Beleza Eu tô mantendo dentro de 29 mil e 500 pés Não sei se você tá vendo aí o porta aviões, acho que é o porta Ué, RH Não, é o porta Não, acho que não, hein? É o porta avião, sim Tô indo bem na proa dele Tô indo bem na proa dele Tô passando exatamente em cima dele aqui Ah não, tu tá à minha esquerda Isso, eu sou à sua esquerda É, ele mesmo É ele, não é? É Quer ir lá pra ele tá indo, depois a gente volta Quer fazer o fogo? Vamo, vamo, porque é... Porque ele vai entrar aqui em curva agora, né? Sim, sim Rapaz, você tá baixo, né? Mantenha a posição pro voalinha Tá indo na proa de outro bar que não sei qual que é É, tem vários até na verdade Não, mas de militar só tem um 1200 Agora tá em cima de uma agora 1200 Ah, é uma fragata É, né? É 1200 pés 235 nós Lindo com sentido costa Beleza Só visual contigo Se eu quisesse eu podia te abater exatamente agora Ah, sim Oh, não... Falando nisso, cara Uma ideia aí, não sei se você quiser, cara Mas War Thunder War Thunder é legal, cara É legal Eu tenho ele aqui Cara, a gente pode fazer esse quadrão A gente junta num time aí Tipo, tu é o meu esquadrão É muito top, cara Eu tenho ele aqui, cara O dia que você quiser a gente... A gente tem que fazer aí um... Um voozinho de War Thunder Eu não sei como... Como é que tá o teu nível Essas coisas assim lá Baixo Tá baixo? Tá Tu tá com um americano Qual... Qual equipe? Ah... Não, não... É... Eu abri ele umas duas vezes só, cara Eu instalei ele e abri umas duas vezes só Ah, sim, sim Sim, sim Entendi, entendi Onde você tá agora? É... Eu tô às suas seis horas Subi um pouco... 1.500 pés Que eu tava pegando esteve Acho que eu vou... Tô mantendo 1.120 aqui Vai mantendo aí que eu vou... Chegar, não sei Eu subi um pouco porque eu tava pegando esteve de turbulência Que aí o pichinho não só balança demais Ó... Vou dar uma emparelhada aí com o Speed Break Qual que é a posição que você tá chegando? Pela sua direita Tá Qual a sua velocidade? 2.3.5 Beleza, mantém aí a velocidade Tá subindo? Não, é que eu dei... Dei trim nele aqui Na verdade esse trim aqui ele não funciona muito, né? Você tem que mais ir na mão mesmo do que... Sim Aí ó... As suas três horas um pouco acima Ok, visual Descer pra me dizer isso aqui Vou descendo 1.200 Descer um pouco demais Ó... Cara, agora a gente tá voando certinho, hein? Tá bonito, hein? Tá pegando jeito, hein? Mais uns três dias a gente faz isso aqui Aí fica baguazão, hein? Aí voa espelhado Um de dorso e outro... Aí ia abusar demais Vamos... Vamos com calma, né, colega? Tá pensou, velho? Nossa, mãe Vamos com calma Porque daí pra voar de dor Tem que estar pelo menos 250 nós aqui Pro flop não interferir Ó, estamos tendo 210 nós aqui agora Vamos com calma Vamos com calma Suas nove horas Mais ou menos aí Já tá do outro lado, né? Já... Toнимando Você de Madonna Que nem seu planeta Leste Tô chegando perto agora, hein? Ó lá Ó lá Ó lá Ó lá Subi um pouco Filma, tá filmando, tá filmando Tô filmando Ah, mas eu tenho que tá na sua frente Não, mas eu tava olhando pra trás Ah tá, eu tô bem em cima de você Tô vendo aqui Subi, ó Agora eu tô mantendo um milzinho aqui Mil e cem agora E duzentos Ali pra trás Tá cruzando pro outro lado Não, tá na minha dezoito horas agora Sim Só tem um pouco Ah, espera Ó, tem um trem passando lá embaixo Não sei se você consegue ver a composição Sim É legal que o X-Plane alinha os tráfegos também Sim Bom demais, cara X-Plane, X-Plane, né? Recusa imitações Não faz ninguém, né? Recusa imitações Acho que eu te passei Passou que eu girei o... Hã? Girei o loop aqui Oi? Será que você me passou? Ou eu no loop que acabei te passando de novo? Ah, não Cai na sua retaguarda Você não viu girando o loop? Não viu Passei Na hora que tu foi Eu dei afterburn e girei o loop, cara Passei pra sua retaguarda Ah, tu sumiu agora Eu tô com você no visual Tô no seu encalço Ah, é? Não tô te vendo Eu não sou de 18 horas agora Afastado de uma milha Ah, tô vendo aqui já Pum, você já era Tá girando também aí? Tô, tô no seu encalço, tio Ah, tá aprendendo, hein? Nossa, eu passei Quase que batemos Cadê tu? Tô na sua de 9 horas Agora você tá de dor Aí Eu só tô vendo o chão aqui Passa praiazinho Passou agora Agora você Retomou? Retomei Acho que nós já até passamos Itaim Nem percebeu Já, já passamos Eu vi a hora que eu girei À direita Eu vi Itaim Eu tô te acompanhando Então nós vamos agora Retornar Porque você tá Girando pela esquerda, né? Tô, girei pela esquerda Mil pass Pode ser um pouco Pro 800 Quantos nós aí você tá mantendo? 260 Ó, tô me colocando na sua agora de 7 horas 8 horas 9 horas, ó Estamos alinhados de novo, filho Tá tirando Eu não consigo tirar Tá me vendo aqui, ó Às 9 horas Ó, balançando asa ainda Deixa eu me aproximar de ti Tá Você tá com quanto de altitude agora? 940 Tentando manter mil Aqui, mil Ela tá passando por baixo E isso tá indo Agora eu tô me colocando na sua de 3 Olha, passou Olha só De 3 horas assim 4 horas assim 5 horas Boa 1740 Tenta manter aí 250 Cravado aí A mil pé Deixa eu me aproximar de ti então Ó, a gente tá ficando bom nisso, cara Tá, cara Tá ficando bacana, hein? Ó, pode notar o vídeo lá como treinamento da... Da esquadrilha... Esquadrão Frango É, esquadrão Frango Treinamento Esquadrão Frango Bota lá em inscrições abertas Pra novos integrantes Pra novos integrantes Se tem um F-16 Venha voar conosco Você que tem um F-16 Não sabe o que fazer com ele no lugar? É Venha voar conosco Esquadrão Frango E aí, solta um jingle do Frango Açado aqui do Brasil E aí, subiu? F*** Ó, eu tô me... Eu tô me alinhando contigo aí, ó Mantenha o seu aí Estável que eu tô chegando Agora eu tô na sua de... 5 horas Instabilidade... Instabilidade o que é? Tá faltando aqui Agora eu tô na sua... 5 horas Ok, Speed Break Aqui, ó... Do seu lado, do seu lado, tio Do seu lado, do seu lado Eita, eu tô achando que ia passar lá longe Ó, armei outra vez Com o Speed Break Pra gente alinhar Tô mantendo cravado aqui 1 em 200 200 nós agora Viu? Viu, ó... A de... Caraca, mano A dica do Speed Break É melhor É Tá passando por mim aqui agora Vai, ó... Vai aqui, pô... Antalian Passei bem... Bem perto de tipo de lanche Vamos pro porta-avião agora? Vamos Ele tá depois daqueles morros à frente lá Pelo tempo que nós afastamos Ele ia entrar em curva ali Com certeza Não sei se você chegou a ver o vídeo que eu fiz Que eu tava indo pro post E ele fez curva? Pilantra, pilantra Na final ele fez curva Aí ele automaticamente cai na base Eu tô conseguindo gerar a base aqui Calma aí que eu vou olhar pra você É Onde você tá agora? Eu tô... Você tá visual comigo, né? Eu tô... Tô, tô às duas 17 Um pouco mais acima Cara, ele tá ficando bom Nisso, velho Olha, dá pra fazer uma brincadeira legal Já com isso aqui, né? Pega a que deu ali Olha o flame, olha o flame Deixa eu soltar o flame aqui, ó Vou soltar aqui também Então passa a frente aqui e solta o flame Vai lá Passei? Tá visual? Tá visual Show! Que show, velho Que show Show, menino Muito show Esse cara é foda, né? Vou tirar o chapéu meu desses caras Olha lá, eu tô visual com o porta-aviante Tá vendo ele? Não, negativo Às nossas 14 horas Olha lá, tá me vendo? Você eu tô vendo Então me siga Siga meus bons Agora que um consegue fugir o outro, né? É, então Vou só botar aqui Vou reduzir aqui pra 250 nós Eu vou descer pra 1500 250? 250 também Isso Tentando descer E alinhar essa velocidade Que é difícil descer e manter a velocidade Vai passar Vai fazer uma passagem lá ao lado dos porta-aviões Depois da proposta completa? Pode ser Já tá visual com ele? Eu acho que tô Deve ser aquilo lá na frente É onde tá aqui a sua proa, né? Você tá indo pra... É, eu tô bem na proa dele Ah tá, pronto Visual Você tá indo no... No través dele Isso Tô bem Então vamos cruzar ele Aí entra a esquerda Uhum Cruzou ele A gente gira a esquerda Ó, você tá a quanto de altitude aí, velho? 1600 Eu tô a 1500 1500 agora 1500 Vou começar a descer aqui Pra manter a minha altitude de tráfego, né? Vai lá 1300 1200 1200 Tá visual comigo? Vou visual Vou dar uma acelerada aqui pra chegar 1600 Quem é que pousou primeiro? Ah, vai na frente então, vai Que aí eu te... Eu filmo o seu... Seu pouso Bom, vem junto Só caiu um CBzão aqui Que isso tá bonito, hein? Ó, como que ele fez a curva, ó Sim Pilantra Começar a se preparar aqui pro posto, né? Abaixar um negocinho Ainda não, né? Não é na... Na final? Ah, cara Na final eu vou estar preocupado com outra coisa Já vou me preparar Já vai se preparar? Já Então Vai lá É, você só tem que ficar esperto aí com... Ó, a gente tem que entrar à esquerda aqui Sim Ó, então eu vou no seu encalço Ó, passando aqui o porta-aviões Muito bem, muito maravilhoso Maravilhoso Tô curvando à esquerda Eu tô indo no seu encalço aqui Cara, vai ser difícil, hein? Você já abaixou o trem de pouso, já? Já, já abaixei Não quero me preocupar com mais nada Tá indo de light ligado Light on Cara, esse pouso vai ser difícil Nunca pouzei em porta-avião, cara É punk, cara Vai ser meu primeiro Ó, já vou abaixar o gancho já também Minha primeira tentativa agora, hein? Agora, agora, agora Ficou curta essa... Essa base, viu? Ele tá andando, relaxa Tá indo na amarela É Ai, caraca Quase, cara, que eu afundei Vou ficar esperto com a velocidade, cara Porque, olha Arremetendo Arremeteu? Arremeti Eu vou tentar o pouso Beleza Eu não fui macho o suficiente pra tentar o pouso Decidi arremeter Tá visual? Tá ligado? Não, não tô Tô me afastando Retornando Vindo com o pouso Tá ligado que o pouso em porta-vento tem que vir com a manete atochada, né? Sim, sim Sim, sim Eu vim com ela fraca, cara Quase, quase que eu caí na água Tem que vir com o motor Tem que vir com o motor atochado Se não, se tu perder o pouso em porta-vento Se tiver com o motor fraco, cara Motor in-Aid Eu tô me aproximando de novo pro pouso na base ingressando no final Não sei se tu tá me vendo Não sei se tu tá me vendo Não sei se tu tá... Eu vou tentar manter 200 nós aí de chegada 200 nós é uma velocidade Isso, ingressando no final Isso, ingressando no final Isso, ingressando no final Você tá com a lei do light ligada, né? Tô Quando tiver na curta Tô na curta já Então já tô entrando Eu tô ouvindo os seus alarmes Pousou? Toquei, mas não peguei o negócio Não pegou o gancho? Não Arremeteu Arremeteu, tô voltando, girando a esquerda já Ofic, rapaz Tô ingressando na final agora Esse Wave Off dele é pra arremeter? Claro, eu acredito que sim Ele deu uns dois Wave Off aqui pra mim Nem aí Nem off Eu vim fora do eixo Eu vim mais à direita Aí eu curvei meio acentuada E afundei Ó, cadê tu? Tá polo já? Eu já tô na final Tô trimando ele pra descer Beleza Vamos ver se tu vai pousar agora Tá na curta já? Tá na curta Beleza Tá igual? Não Tô girando base Conseguiu pousar? Não Nossa Tá agora eu tô igual com o Tiki Vamos ver se tu vai com o Tiki Ou vai cair na raibola Tô vendo tudo Ai Ah não Arremeteu? Se meti Caramba velho Vamos ver quem vai ser o primeiro a pousar Se arremeter vai ser a terceira já Aí vai ficar cheio Aí já mandou arremeter Ah, mas não vou mesmo Vem que vó Tô na curta, né? Ah, segurou Segurou? Segurou Foldei Que da puta Filma aí meu pouso e minha glória Que delícia, cara Filma meu pouso e minha glória É que eu tô indo agora Agora é questão de honra Ou eu pouso ou eu me jogo no mar É que eu te falo Call the ball ILS 108.10 Heading 172 Power off Agora eu vou, hein, velho? Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Aô, garoto! Segurou, menino doido! Essa foi boa, hein? Foi, velho! Puta merda, cara! Que pressão isso aqui, tio! Essa foi! Olha! Cara do céu, velho! É você que tá aqui, né? É você mesmo! Uhum! Tá do seu lado aqui! Vem do céu, velho! Olha! Opa! Oita! O que que aconteceu aqui? Acho que foi... Não sei se eu dei reverto, que desgrama que foi! Mas é isso ai cara, deixa eu até abrir meu Knop que eu fiquei feliz cara O meu eu consigo dar um, vamos ver se eu consigo dar um replay no fogo É, tu foi dar replay e o meu ficou travado e eu caí na água Pera ai, deixa eu voltar Ixi, agora o meu foi pra água também Pronto, ficamos kits Puta vouzinho show cara, vouzinho show Manda abraço pessoal que eu vou parar aqui Um abraço pessoal Falou, até a próxima, é nozes